Ó, o Belo faz aniversário e o Denílson dá parabéns, só que a Graciana ignorou a data. Deu parabéns só porque começou a pagar a dívida, né? Porque você não tinha dado também, né? É mesmo? Ó, o Belo ganhou uma festa pra comemorar, e uma festinha, né? Com um bolinho, pra comemorar os 50 anos dele. 50 anos do Belo. Ah, tadinho. E essa comemoração aconteceu... Ô, bolinho? Aquilo é bolinho? Dá uma olhada, cara. Ah, Lombinho. Tá bonito, tá bonito. Ah, põe um bolinho nisso aí, pô. Tá bonito, pô. É, em dois anos, né? Pô, adou o seu inteiro ali, cara. É, mas é verdade. Aí, a cara ficou pra mim que era um bolinho. Não, é um festinho, é um festinho. A comemoração aconteceu depois que ele fez, aquele show que ele fez lá no Rio de Janeiro, que ele chorou, tudo. A Graciane não participou, ela só postou imagens da academia no momento que ele tava fazendo a festa. E aí ela respondeu pra um seguidor sobre a separação, ela disse que não se sente culpada pelo fim do casamento, mesmo ela tendo ficado lá com o personal trainer. Ela falou que ela se sente culpada por ter permitido que a relação fosse acabando. E o Denilson mandou parabéns pro Belo. O último, que era inimigo dele até outro dia, mandou parabéns pro Belo na TV. Agora, tem uma coisa, uma curiosidade aí. A Graciane, ela tava organizando um festão pro Belo. Só que a festa foi cancelada. Cancelou? Então, se pararam, é. Era um festão. Isso que vocês viram ali, realmente é um bolinho perto do festão que ia ter. Mas o Denilson pagou... O cara, o Belo pagou todas as dívidas do ano, ainda falta alguma parcela. Eu acho que tá parcelando. Então, é por isso que ele mandou o recado. Olha, para de pagar de novo. Mas se parar de pagar a parcela, sabe o que o Denilson faz. É, então, mas o contrato... Ele vai lá e cobra publicamente. Então, o contrato deve ter uma cláusula resolutiva. Se o Belo não paga uma, volta tudo pra trás. E vai ter que pagar... Ah, é. E aí tem que pagar um pamparrão, como diria a minha mãe. Mas é que agora ele tá fazendo um show atrás do outro, né, cara? É verdade. Só esse show do Soeto aí diz que tá loucando. E em São Paulo, bombou. Então, bombou. Não, deixa você dar um milhão de reais, cara. Agora, galera, vocês vão me desculpar. O Soeto é legal tudo, mas o Belo, ele é diferenciado, hein? Ele é só? Não, não, ele é diferenciado. Ele dá um peso pra banda. O Soeto é bacana, é legal. Mas o Belo junto ali, o Soeto ganha muito com a presença do Belo também.